Cumprimentar mais uma vez a Simone e a Fabiana da FEC que vem apresentar as suas colocações, as suas ponderações com referência ao projeto de lei número 78 e também aos projetos de lei relacionados, que tem os planos setoriais também. Enfim, para nós começarmos essa discussão que é o plano diretor do nosso município. Então eu convido a Simone, se a Fabiana também quer fazer parte também, estejam à vontade, pode ir. Obrigado. Então nós, já passando a palavra para a Simone, nós tínhamos solicitado várias entidades de farroupilha, mas principalmente a FEC, para que fizesse um estudo e, enfim, analisasse todo esse projeto. E principalmente a FEC, por se tratar da associação que envolve os engenheiros, arquitetos, que são os principais profissionais que vão trabalhar com essa lei, né, para fazer as suas colocações. Nesse sentido, nós passamos a palavra, então, já foi apresentado para casa as possíveis alterações e eu vi no final do ofício, 15 de 2015, né, no final do ofício também me parece que está faltando uma parte também da análise ainda. Depois, então, se faz essas considerações referentes a isso. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma, nós passamos a palavra para a Simone e, no decorrer da explanação, se tiver algum vereador que tiver dúvidas, nós já vamos discutindo elas para a gente fazer o mais rápido possível essa análise com a melhor qualidade que a gente puder. Então, com a palavra, Simone. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Basicamente, tem alguns pontos que nós vimos, que achamos muito importante de colocar e eu já vou, assim, listá-los primeiramente. Mesmo depois a gente pode discutir em cima das nossas colocações, né. Mas, os pontos principais que a gente vê é, em relação ao plano vigente e o proposto, uma delas é, até hoje nós temos duas antenas, dois pavimentos na divisa, com duas antenas. Agora, está sendo proposto cinco pavimentos nas divisas e nós não achamos que isso seja algo bom para a cidade. Então, a fé é contra essa questão de cinco pavimentos, eu acho que deve manter os dois pavimentos. Em relação ao plano vigente e o que está sendo proposto, a extinção, sobre a extinção do ajardinamento na zona A. Nós entendemos que ele deve continuar existindo, até porque, vamos pegar um exemplo, tem aquele prédio do Corá, que ele teve que ter os recuos de dois metros, como ficou agradável, urbanisticamente ficou muito agradável. Além disso, nós precisamos, muitas vezes, desse espaço para poder fazer colocações de fossa, filtro. E, na questão urbana, ele se torna muito agradável, ter esse recuo. A gente pode ver nas lojas Colombo também, como ficou grande aquele passeio na frente das lojas. Então, a gente acha que deve manter esses dois metros de recuo de ajardinamento na zona A. Mais uma outra colocação é em relação aos índices, a diminuição dos índices em todas as zonas. Tem a diminuição dos índices, mas, ao mesmo tempo, no vigente, tu comprava 25% do que tu poderias comprar. Agora, diminuíram os índices, mas tu podes comprar 50%. A gente pode, assim, fazer um parênteses, isso vai ser, então, para aquelas pessoas que tinham o seu direito adquirido, deixarão de ter, vão ter que comprar. E vai ser para quem puder comprar também, né? Não deixa de ser algo mais elitista, vamos dizer. E muitas vezes, até, essa compra de 50% é algo bastante, é muito até, porque a gente não, acaba não conseguindo, muitas vezes, em função do plano de prevenção contra incêndio, tu tens que ter muito mais elevadores, porque tu vai subir verticalmente. Então, isso vai onerar a obra, muitas vezes. Então, nós discordamos, a gente acha que devemos manter os mesmos índices que já estavam. Não era algo que havia uma reclamação em relação a isso no plano vigente. Então, essa é uma outra colocação. E também... Hoje em dia, os boxes de garagem não contam no índice de aproveitamento. E agora, a partir do segundo, eles passam a contar, quando eles estão no subsolo. Se eles não estivessem no subsolo, eles contariam, né? No atual. Mas, no subsolo, eles não contam. E agora, eles começariam a contar. A gente também discorda disso. E um outro ponto importante que a gente vê, assim, ó. No conselho do plano diretor, que tem agora outro nome, que é o... Com cidade, nós até hoje tivemos sempre três... Direito a três votos, né? Três cadeiras, entre aspas, nesse conselho. Por quê? Uma era para o engenheiro civil, outra para o arquiteto, e outra para o engenheiro florestal, agrônomo, ambiental. Seriam pessoas, assim, de diferentes áreas que trabalham em cima do plano. Até eu trouxe aqui, na questão do conselho municipal, se a gente for pegar todas as atas, né? Ou então, onde a gente tem, onde todos nós assinamos, a FEA é extremamente participativa. Ela tem sempre os três, as três pessoas participando. A gente pode ver que tem, durante um ano inteiro, tem alguns setores da sociedade civil que nunca participaram. E elas estão aqui, novamente. Então, nós sempre participamos, até porque é algo que nós realmente entendemos. Nós somos bastante democráticos, porque nós não chegamos... Se eu participo do conselho, eu vou lá, eu levo para a associação. Nós discutimos em associação e depois vai o voto dos conselheiros da FEA. Então, nós não conseguimos entender, realmente, o porquê, sendo a FEA tão participativa, terem eliminado, deixado uma vaga nesse conselho. E agora, eu tenho aqui, esses seriam os pontos prioritários. É a vaga no conselho, são os índices construtivos, os subsolos, né? E os cinco pavimentos nas divisas e o recuo de ajardinamento. Esses são os pontos mais fortes que nós entendemos que teriam que ser modificados. E acho que todo mundo recebeu, né? O nosso ofício que eu enviei... Sim, foi, todos os vereadores já receberam. Né? Então, não sei, querem que eu dê uma repassada neles, assim, como é que você acha que eu... Fica a seu critério, se você achar que... Ou se tem algum vereador que quer falar sobre algum ponto específico para nós discutirmos, enfim. Eu não sei se quer citar o que você acha mais importante ou quer fazer a leitura total também. Não são tantos também, né? Acho que, de repente, eu posso... A gente passa eles... Integral. Integral, então, né? Pode ser. Pode ser. Começamos no artigo 96. Para a aplicação do IA previsto no regime urbanístico, será considerada a área do lote constante no registro de imóveis. Considerando que... Então, no parágrafo 2, a linha A, nós sugerimos, é o caso aquele que eu coloquei. A linha A diz, até dois boxes de estacionamento, com área máxima total de 24 metros quadrados por unidade autônoma. Então, vou ler o parágrafo. Nas edificações com unidades em condomínio verticais, não serão computáveis as metragens correspondentes. A nossa sugestão é a boxes de estacionamento. Isso seria o que, hoje, nós estamos praticando no plano vigente. Depois, no mesmo parágrafo 2, a linha B, que vai falar sobre a respectiva circulação privativa de veículos integrados às unidades autônomas. Que é a parte, então, do subsolo referente à circulação. É a mesma questão. Hoje, o subsolo não conta para o IA. Então, nós achamos que se deve manter da mesma forma. No parágrafo 2, a linha F. Nós sugerimos a seguinte redação. As circulações e demais dependências de uso comum não devem entrar, não devem ser computáveis no IA. Com a palavra o vereador Arielson. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, cumprimentar a Simone da FEA, os demais engenheiros e arquitetos, a imprensa, demais pessoas presentes. Bom, aqui no artigo 96, colocar que não é os... Porque, na verdade, é querer vender o outro box, né? De 24 metros, praticamente se colocaria dois boxes e o terceiro teria que ser computado como área. Aí nós estávamos dando uma olhada. Foi tirado a linha B, a respectiva circulação privativa de veículos integrados às unidades autônomas. E aí ele vem para a circulação, vem aqui para a letra F. Não, mas é que daí seriam as circulações e demais dependências de uso comum. Pode ser circulações não só na parte de veículos, que também não entrariam. Tá, mas se fosse colocado na letra A, a área de estacionamento não entraria tudo, que é a área de circulação ou escrever garagem. Ao invés de ser aqui as garagens. A garagem, eu acho que ficaria tudo, não precisaria mudar a letra F. E as demais dependências de uso comum, não é referente só, ou é tudo, aqui está tudo referindo no artigo 96. Não, não está referindo só a garagens ou... É o índice de aproveitamento, né? É, então, aqui poderia ficar a letra F, as demais dependências de uso comum. E no lugar de até dois boxes de estacionamento, com área total de 24 metros, garagens, do total de tudo, a garagem compreendendo a circulação, o lugar de manobra dentro do prédio. Eu sugiro que, eu acho que essa parte, acho que isso é uma questão de redação mesmo, né? Não, não, não. Nós podemos... Eu vejo que sim, porque ele está concluído aqui, acho que... Não, mas o que eu quero propor é o seguinte, não quero... É para ver se a garagem compreende isso. Eu não quero entrar nesse debate agora, eu acho que se nós tiver dúvida de alguma coisa, a gente marca... Qual é que é a proposta que eu estava falando para a Simone aqui, é que a gente faça a apresentação hoje. Tem mais alguma coisa que a Simone vai nos encaminhar durante a semana aqui, que vai chegar, e aí nós vamos encaminhar para o David, era para o David vir hoje, mas como faltou essa parte, aí eu preferi deixar que fosse apresentar tudo isso aqui, o secretário David, né? E aí depois, feito isso, a gente senta e discute esses detalhezinhos, que são questões técnicas ali mesmo, de interpretação. Então, não vou fazer pergunta mais nenhuma. Não, pode discutir. Não, se eu não discuto e daí eu quero saber se ela não é, então, tudo certo. A senhora pode questionar, mas eu estou dizendo que nós, depois a gente analisa como fazer, né? Não, é que a minha questão é que nós podemos fazer isso depois, não, só para conduzir o trabalho, né? Não estou reclamando de não poder falar. Só estou dizendo que se vale a pena, a gente já consulta e vê a ideia de que esse tem. Se realmente a ideia pode ser escrita, garagens compreendem tudo, se vai conversar com o secretário para mudanças aqui depois e não fazer emendas, como nós fizemos no Código de Identificação, né? E depois, aí vem para essa casa o projeto já praticamente elaborado, né? Isso, isso. Conforme a gente está fazendo. Agora, as discussões nós fizemos assim no Código de Identificação. Não, eu sei, mas... Com a fé, depois com o secretário se discute de novo. Mas tendo a ideia da fé. Tá. Assim, a nossa intenção é que permaneça a mesma ideia do plano vigente. Sim, em relação aos estacionamentos, que seja a mesma ideia, que não se modifique a ideia, né, o conteúdo do plano que está em vigência. Bom, daí nós temos o artigo 97. No que ele trata? Para a aplicação das T.O.s previstas no regime urbanístico, é considerada a maior projeção horizontal da edificação sobre o lote. Então, a gente acha que o parágrafo primeiro seria de suprimir. Os cálculos relativos a T.O.s deverão ser efetuados incluindo-se tacadas e varandas de qualquer espécie, cobertas ou não. Aí nós sugerimos que no item 1, no parágrafo quinto, no item 1, que ele só dizia marquises, né, que é não são computáveis nas T.O.s as áreas destinadas a 1. marquises, nós sugerimos que sejam marquises, sacadas, marquises, ponto e vírgula, sacadas, varandas e floreiras acima do pavimento térreo que contém o acesso principal. Não são... O que é térreo conta, mas, por exemplo, a varandada dos térreos vão contar no T.O. Mas o que está acima do primeiro pavimento, que é o térreo, que contém o acesso principal, acima disso não contaria no T.O. Então, essa é a nossa sugestão. No artigo 100... Vamos ler. Os pavimentos serão determinados da seguinte forma. O que nós sugerimos no parágrafo primeiro? Que a altura máxima da soma dos pavimentos sobre o recuo de fundos seja de 7,20 metros, a partir do perfil do terreno. Por que 7,20 metros e não 6 metros? Isso é uma questão de dar... Por exemplo, quem faz alguma coisa com pré-moldado, isso é um módulo deles, tá? Esses 7,20 metros. Por esse motivo, a gente sugere essa medida, em vez de 6 metros. Quem faz pavilhões com pré-moldados, eles têm esses módulos. E por isso a gente sugeriu 7,20 metros. É uma questão mais técnica, daí, neste caso. E a partir desta altura, será aplicado o recuo de 2,70 metros, como estava previsto no projeto. Depois, nós sugerimos que o parágrafo segundo, terceiro e quarto, eles sejam suprimidos. A altura máxima do subsolo, a partir do perfil do terreno, será de 6 metros. Então, isso a gente disse para suprimir. A mesma coisa vai acontecer com o parágrafo terceiro. A altura máxima do pavimento terro será de 6 metros. E dos demais pavimentos, será de 3,50 metros. O parágrafo quarto, na hipótese de subsolo exceder a altura estabelecida no parágrafo primeiro, os excessos serão considerados como pavimentos. Por que a gente está fazendo essa sugestão de não mais limitar pés direito? Porque nós estamos liberando o número de andares. Nós estamos liberando verticalmente a nossa cidade, segundo está nesse projeto. Então, não tem o porquê de tu limitar os pés direitos. Dessa forma, por isso que a gente faz essa sugestão. Depois, no parágrafo quinto desse mesmo artigo. Acrescentar da edificação. Então, ali é só uma questão de dizer, a altura será computada a partir do piso do pavimento terro. Então, nós sugerimos que a altura da edificação será computada a partir do piso do pavimento terro. É só um ajuste, digamos assim. Aqui, passando para o artigo 101, é aquela questão que eu coloquei no início, que é substituir 5 por 2 pavimentos. Vou ler, então. A altura máxima permitida para as edificações nas divisas varia conforme a zona ambiental, sendo permitidos 5 pavimentos nas empenas laterais sem abertura. Nas empenas, em todas as empenas, tem 5 pavimentos. Então, nós sugerimos que se mantenha como no plano diretor vigente, 2 pavimentos nessas empenas. achamos isso que fica melhor. Vocês imaginem um prédio sempre ajudado no outro, 5 pavimentos, né? Sem abertura nenhuma. Em penas cegas, né? Sim. É, essa é a opinião da FES, vamos dizer, é uma preocupação nossa, porque nós queremos que é uma cidade bonita, né? A gente não está pensando aqui só em, ah, o que é? Vamos construir, vamos construir. Não, a gente tem que pensar o que fica melhor para a cidade. Por isso, essa é uma das nossas colocações. No artigo 101, então, no parágrafo 1º, é a mesma questão, ó. Para o caso das aberturas, deverá ser respeitado o recuo lateral mínimo de 1,50 m. Dizia, então, do 1º ao 5º pavimento. Para o caso de aberturas. Então, pensem, vocês, que 5 pavimentos, e nós só termos da divisa 1,5 m. Aqui, 5 pavimentos, então, quer dizer, se o vizinho resolve fazer uma empena certa, todo mundo vai ficar assim, de cara, com um paredão de vida, de cota, porque tu vai estar olhando, né, porque tem janelas, mas tu vai estar olhando um paredão. Porque tu só tem 1,50 m, é muito pouco. Então, daí, nós sugerimos que esse 1,50 m seja até o 2º pavimento. E, né, para o caso de aberturas, deverá ser respeitado o recuo lateral mínimo de 1,50 m até o 2º pavimento. Posterior a isso, tu tens que recuar mais. E, depois, tem aqui uma complementação, que seria no parágrafo 3º. Porque, aqui dizia, né, no parágrafo 3º, a partir do 6º pavimento, pelo menos em uma das divisas, deverá ser mantido o recuo lateral de 2,70 m. O que nós estamos sugerindo? A partir do 3º pavimento, considerado, a partir do pavimento térreo, né, daí só pode, são só dois pavimentos. Pelo menos uma das divisas, deverá ser mantido o recuo lateral de 2,70 m, até o 12º pavimento. Sendo que, a partir do 12º, se por acaso subirem mais, que, a partir do 13º pavimento, o mesmo será de 3,70 m em todas as divisas. Então, ao redor dessa torre, ficaria afastada. Essa é a nossa sugestão. Sobre a questão dos recuos laterais. Vamos passar agora para o artigo 102. O artigo 102, ele diz aqui, A distância entre edificações no mesmo lote, bem como as dependências da edificação, servidas pelas fachadas, afastadas das divisas laterais, deve obedecer a seguinte fórmula. Aí, tem uma fórmula lá, que D é a distância entre as edificações em metros. H é a altura entre o piso do pavimento térreo e o porro do último pavimento em metros. Enfim, está ali, essa fórmula. O que nós sugerimos? Se elas estão no mesmo lote, sugere-se o seguinte, a distância entre edificações no mesmo lote, bem como as dependências da edificação, servidas pelas fachadas afastadas das divisas laterais, devem obedecer os mesmos critérios do artigo 101. que, se tu fores construir 12 pavimentos, vai deixar os 2,70 entre eles, e assim por diante, como foram colocadas lá. Fazemos as colocações. Esse aí é o 104, né? No item 4, sugere-se essa redação. Deixa eu ler, então, ele. O que é? Nós estamos tratando de recursos de ajornamento e alargamentos viários. Então, no 104, fica vedada a construção sobre a área destinada ao recuo de ajornamento. Com exceção de... Ah, gente. Então, sugere... A primeira... Sugerimos a seguinte redação. A distância... Ah, eu já falei do 102. No item 4, sugerimos escadarias e rampas de acesso. Tirar quando necessárias pela conformação terreno. Se precisa ter escadarias ou rampas de acesso para te dar acessibilidade, coisa assim, você vai ser obrigado a fazer... E ponto. No artigo 5º, suprimir. Do que ele trata? Guaritas com área construída de, no máximo, 15 metros quadrados. Ele vem depois numa outra... Num outro ícone. No item 7º, não, tem o 6º ainda, ele estava... Todos marquises beirais e similares. Nós colocamos todos marquises beirais e acrescentamos pérgolas e similares. Receitamos pérgolas, no caso. No item 7, suprimir. Que a gente tinha lá... Escadas externas e abertas de acesso ao 2º pavimento, desde que não ocupem mais de 2 metros de profundidade em relação ao alinhamento do terreno. Nós colocamos ali escadarias e rampas de acesso. Então, ela já engloba. Não precisa ter essa colocação de 2 metros. Enfim. Colocamos no item 4. No item 8, ela estava assim. Áreas para uso de cabines de caça, subestações, caixas de medidores em geral, e guaritas com até 15 metros. A gente sugere só, em geral, e guaritas. Não mais deixar a guarita com 15 metros. É uma guarita, mas não a gente limitar a área dela. Mesmo porque no código de edificações já está limitado, né? Acho que nós aprovamos aqui, né, esse ano ainda. Eu me lembro que já tinha essa limitação de 15 metros quadrados. Nós acho que tínhamos dito para não ter, agora não sei se ele foi aprovado. É, acho que foi com 15. Foi? Foi. É, nós tínhamos perguntado que não tivesse. Eu posso olhar, mas eu tenho quase certeza. Porque eu olhei isso. É, 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 é. É, é, é. Foi, amor? Você quer fazer uma coisa assim? Não, não dá. Regimentalmente eu não posso. Eu não posso. Eu não posso seguir. Eu vou fazer uma coisa assim. Artigo, então, aí vamos para o artigo 108. No artigo 108, ele, a redação dele é Os lotes atingidos por previsão de alargamento viário igual ou superior a 4,50 metros, o recuo mínimo de ajornamento será de 2 metros. Aí, nós sugerimos que nos lotes atingidos por previsão de alargamento viário igual ou superior a 4,50 metros, será isento o recuo de ajornamento. Já, já, é, 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 quando a gente diz vamos manter o recuo de 2 metros de cerca, é porque as ruas são estreitas, mas neste caso, já que a, é, o proprietário, ele já está tendo essa, vamos dizer, tendo que ter esse recuo de 4,50 metros maior, a gente vê que não precisa ter mais 2 metros. A gente percebe assim, vamos dizer, vamos dar um exemplo aqui na Barão do Rio Branco, né, tem um lado da Barão, só me ajudem, é 6, eu não lembro, é 6 metros, 7 metros. Aí, a pessoa tem que recuar esses 7, né, porque é um alargamento viário, e mais 2. Então, essa é uma das nossas focações. aqui, gente, é só uma questão de, de, é, não sei, que ficou o artigo 138, na realidade a gente acha que é o 121, que é que, não sei, não sei dizer, mas, enfim, a gente percebe que tem um equívoco, que não é, que realmente não pode ser o artigo 138, e acredita-se que seja o 121. É, o 121, que é o que eu vou falar agora, do 121. A proposta é, o potencial construtivo adicional a ser concedido através da outorga onerosa será de, no máximo, 50%, calculados e, periodicamente, reavaliados, em função da capacidade do sistema de circulação, da infraestrutura disponível, das limitações ambientais e das políticas de desenvolvimento municipal, podendo ser diferenciado por uso residencial e não residencial. A proposta da FEA é continuar mantendo o, de ser, no máximo, 25% como está no vigente. O que é bastante, gente? Fazendo um parênteses, 25% já é bastante. Porque nós temos que levar em conta o seguinte, quando a gente pode construir bastante verticalmente, tu vai encontrar questões com o PPCI, que vai te limitar, muitas vezes, ou vai ter que ter muito mais elevadores, e isso vai também onerar mais as construções. Então, eu acho importante que a gente tenha, que a gente possa comprar um índice. Nós não somos contra, mas não precisa tanto, até os 25% já é bastante. A gente vê assim, muitas vezes, tu estás lá, o teu poder de construção vai dar para fazer 4,5 pavimentos. Poxa, é interessante tu poder comprar aqueles 0,5 para tu fazer 5 pavimentos? É, porque daí se torna um custo menor à construção. E, com certeza, as pessoas ganham mais com isso, né? O custo da obra vai ser menor. Hoje, o atual é 5? 5. É 5? 25. Tá, mas aí, tu já tem uma de 5, né? Ah, o IA, da zona A, é 5. É, por exemplo, o IA. E aí, você pode comprar mais 25%. Sim. É do 25% do 5, né? Então, tu teria mais 1,5. 1,5. 1,5. Então, tu tem... Daria 6 e pouco. E aqui, aí vai baixar o T, não baixa agora para 4? E mais 50% da 2, dá 6 aí. É. Teoricamente, a gente fica na mesma padrão. O poder público tira o poder de construção do construtor e depois quer vender o índice para ele poder construir. Essa é o que nós falamos na aprovação. Quando o doutor Lino falou aqui, o vereador Lino falou sobre que poderia comprar 50% e não mais 25%. Pode comprar do jeito que está na lei. Porém, eles estão reduzindo 20% do teu poder de construção. De 5 para 4, dá 20%. E aí, te permite comprar 25% mais do que tinha antes. Não é lógico, né? Deixa o cara construir o 5, deixa o construtor construir o 5, que diz aqui, porque tem outros aqui também, tem... Não estou achando agora aqui a tabela, mas enfim, tem uma tabela aqui que era... O anexo 3, né? É, o anexo aqui que diz... Aqui, ó. O anexo 3, exatamente. O anexo 3 diz, na zona AA, era 5 pavimentos e passou para 4. No Z, A, B, C aqui, diz... Dizia 4 e passou para 3. Mudou nesse aqui também. Então, não precisa reduzir. Deixa nos 25 para comprar de índice e deixa o mesmo poder de construção que tinha antes. Pronto. Até que, essa questão de todos baixaram, não é verdade. Na zona C, ele aumentou. Agora ele aumenta. Sim, porque ele era 3. E agora, em vez de comprar 25%, tu compras 50%. Então, quer dizer, ele aumentou o seguinte, é tudo baixo. Agora, se eu for igual, pelo menos, no anexo, qual é? Porque ele sempre... Porque ele, no vigente, ele é 3 já, né? A zona C. É no contínuo. Sim, mas... É o anexo 3. É o anexo 3. O anexo 3. Não foi igual, as outras? Na zona B, ela era 4. É 4 no atual. E agora, ele está passando para... Para 3. 3. Sim. A zona C, porque eles juntaram... Mas, a partir da zona D, está igual. Aham. Eles juntaram... A B e C, eles juntaram, né? Sim. Então, o C já tinha 3. E ele podia comprar, no máximo, 25%. Sim. Agora, ele pode comprar 50%. Deixa 3, deixa os 4 e compra 25. É. Essa é a posição da fé. Claro, não é? Eu não tenho comparativo. Também. Eu tenho aqui só, mas não tenho comparativo. Não, mas tudo bem. Tenho aqui. Mas eu só fiz o exemplo da... 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 120. Obrigada. Sim. É. Então, acho que sobre esse, não sei se alguém tem mais alguma colocação, a nossa opinião é manter os 25%. que já é o artigo 123, também é a mesma coisa daquele outro lá, que houve um equívoco, dizendo que é o artigo 142, na realidade, nós achamos que é o 127. Depois, passando, para o artigo 137. O artigo 137. Aqui, realmente, entristece muito a fé. Porque, como eu coloquei no início, nós realmente somos participativos no Conselho. Vamos. Tem alguns que estão no vigente que eu nunca vi eles participando de nenhuma reunião. Aí não vai colo na hora mesmo. E eles continuam sendo colocados aqui. Não, não conheço, não sei quem são, não sei. Se eu falar a verdade, não sei. Então, aqui eu acho que é mais essa colocação, já fiz, já comentei, que eu acho, nós realmente somos participativos, nem sempre vai agradar a... a gente vai pensar pela cidade e não a interesses. muitas vezes a gente acontece isso, a fé, assim, ela pode até... a gente pode dizer que ela é bem chata, porque ela está pensando na cidade como um todo, né? Então, essa é a maior questão, já está aqui colocada, não vou ler. A gente até comenta aqui, tem alguns sindicatos que a gente nunca viu, realmente, e acho que seria interessante vocês, como vereadores, né, verem as atas desse Conselho, para ver quem participa realmente desses... dessas reuniões. Não adianta deixarmos aqui representantes da sociedade civil, é para ser um Conselho paritário, né? Parece que tem um a mais agora da sociedade civil, mas nunca vai ser. Ele não vai se tornar porque tem muita gente que não participa. E isso é muito importante. a gente até sugere algum outro... acrescentar o CIN de lojas, a Associação das Empreteiras da Construção Civil, sim, tem alguns outros que a gente coloca ali que estão ali, né, para ver se pelo menos são participativos. E o importante que a gente coloca é o seguinte, que no regimento interno desse Conselho, claro, não vai ser discutido aqui, mas acho que é importante deixar os órgãos e entidades que não participem de três reuniões seguidas devem ser substituídos. né? Porque... tu não participa? Ah, ele já tem... Tá, mas eu faço uma pergunta então, se ele já tem isso, por que que repetiram pessoas que... que não estão, ou participaram nunca? Bom, depois, assim, tem... vão ter os anexos, né, pessoal, assim, que é o anexo 3, 4 e o 5, eles até... como estão planilhas ou tabelas, até já foram feitas, mas, sinceramente, eu não tive tempo de verificar se elas estavam conforme o que foi decidido em reunião. Então, não arrisquei fazer, né, podia haver algum erro. Preciso primeiro olhar isso. Não olhamos o... o... a questão dos setoriais, não tivemos tempo para analisar, tem que deixar isso colocado também. E... e conseguimos, assim, na semana passada, porque a gente já vem há mais de mês, analisando, né, nos reunindo uma ou duas vezes por semana. E a gente não tinha os mapas, então... e a gente solicitava, mas também a Prefeitura não tinha verba, daí a gente descobriu que vocês tinham aqui na Câmara o emprestado, né, então a gente conseguiu só semana passada olhar os... os mapas, tá? conseguimos analisar o... vereador Lino? Doutores, quero saudar a Simone, quero saudar os demais engenheiros, o engenheiro Renato... A gente está tentando achar que... É... Eu procuro... E a... Arquiteta Morari... É... Só tem um... Eu... eu compreendi essas entidades sindicais aí... Sindicato de Trabalhadores com Bairro Territorial em Farrofilha e Sindicato Patronal... Bairro Territorial, a sua argumentação é importante, eu vejo como importante... Esse detalhe para se retirar e eventualmente colocar isso em lojas, eu acho que é importante... É... No item 25, está previsto o representante do Conselho de Correforos de Imóveis do Rio Grande do Sul... É... A sugestão sua seria no sentido de colocar o representante das imobiliárias de Farrofilha, ou algo assim, deixa eu ver... Representante das imobiliárias de Farrofilha, mas... Não... O... 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 O que nós entendemos... O... 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 As imobiliárias se reuniriam e indicariam um conselheiro. Porque senão, o que acontece? É alguém, vai sempre ser o conselho lá de Porto Alegre, que não tem contato muito, e que vai indicar alguém. E nunca é discutido, eu posso dizer para vocês, que nunca é discutido com as imobiliárias esse assunto. Que é importante que seja discutido, né? Seja bastante democrático, vamos dizer, não é opinião simone, vamos dizer, eu sou uma conselheira, não pode ser a minha opinião. Tem que ser apresentando a classe, ou vamos dizer, no caso, os imobiliários, que elas possam discutir. Vereador Juvelino? Essa questão, o senhor presidente de Castimoni falou das entidades, eu concordo com as entidades que não têm sede em Farrupilha, não estejam no conjunto. Quando ela fala de trabalhadores e de patronais que não participam, por quê? Porque às vezes tem aqui uma entidade que tem base em Farrupilha, mas a sede é São Leopoldo, é Porto Alegre, é São Marcos, é Flores da Cunha, e aí é difícil as pessoas virem se integrar a Farrupilha. Então teria que ser entidades constituídas em Farrupilha e com sede no município. Eu acho que quem tem que debater os assuntos da cidade é quem vive aqui, e não as pessoas que pertencem, por exemplo, a Federação dos Trabalhadores no papel e papelão. É São Leopoldo a sede deles, o cara tem assento no conselho. Ele não vai vir nunca na reunião. Então é difícil, então teria que ser entidades que tenham sede em Farrupilha. Essa é a minha sugestão. A palavra está à disposição, senhores vereadores. Muito bem, então, se nenhum vereador quiser fazer mais perguntas, Então, nós acolhemos as sugestões dadas aqui pela Presidente da Fé, e vamos encaminhar esse documento, já está com a Secretaria de Desenvolvimento, então nós só precisamos agora, só para reforçar esse documento dos anexos, para que a gente faça o envio também o mais rápido possível, porque na terça-feira, na terça-feira da semana que vem, aí nós queremos debater essa questão com a própria Secretaria de Desenvolvimento. Enfim, e demais vereadores, demais entidades também, se quiserem fazer alguma colocação, também a gente pode encaminhar tudo junto nesse processo, para depois a gente fazer um grande debate na terça-feira, e aí ver os ajustes, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e o que é questão técnica, o que é questão, talvez, de interesse de algumas pessoas, o que é que tem que ser decidido tecnicamente, o que tem que ser decidido politicamente. Então, aí a gente fecha essa questão, enfim, dando amplitude para o debate. Muito obrigado, Simone, pela sua presença, quero agradecer. E para as suas considerações? Sim, vou ver se possivelmente amanhã a gente entrega, então, os anexos esses, e daí estamos à disposição, voltamos a conversar semana que vem. Perfeito. Estamos à disposição. Perfeito. Muito obrigado, então, Simone. Obrigado. Obrigado. Obrigado.